E vamos falar do homicídio aí no Lamarão, o que aconteceu agora de manhã bem cedo, viu? Mostra aí a matéria. Olha a bareta, manhã sangrenta na nossa capital. Já viemos do bairro Santa Maria, onde já houve um homicídio, e agora nós estamos aqui na Travessa Santa Lúcia, aqui no bairro Lamarão, onde mais um homem foi assassinado. Desta vez, até o momento, está como não notificado, mas dá pra gente perceber agora que o pessoal da criminalista já chegou. Vários tiros, tem várias cápsulas ali no chão, deu pra gente contar daqui, deve ter umas 11 ou 12. E o que chama a atenção é o seguinte, tiros na cabeça, em todo o corpo. Eu vou conversar aqui com o Coronel Vivaldi. Coronel, primeiro dá pra gente perceber que o cara, com certeza, quem realizou esse homicídio, deve ter descarregado a arma e carregado de novo, porque é 38, né? É, o que pode perceber é que a quantidade de disparos dirigidos a ele foi considerável, né? Inclusive, cápsula de revólver, né? Então, a pessoa descarregou, fez a recarga novamente, efetuou os disparos e a informação que temos é que ele já vinha sendo alvejado alguns metros lá atrás e correu e não resistiu. Chama a atenção que é o segundo do dia de hoje, né? Um no Santa Maria e outro aqui. É, infelizmente, a gente tem algumas linhas de investigação que a gente vê, inclusive, alguma semelhança entre eles. Lógico que a Polícia Civil vai fazer a investigação no sentido de concluir e chegar aos seus autores. Grande Araújo, direto do Lamarão, para a tolerância zero. É com você, Barreto. O que eu falo aqui todos os dias, Coronel Vivaldi, parabéns, não para, já de manhã, você já está na rua, parabéns ao nosso comandante policial da capital. Agora, infelizmente, é como se diz, muita gente tem inimigos e o homicida, ele é oportunista. Ele espera a hora para matar, ele não sai por aí para matando, ele vai esperar o momento certo para matar a polícia, não está no momento, não é? Então, eles aproveitam disso. Não é que a polícia não esteja trabalhando, a polícia trabalha toda hora, todo momento, você vê que a polícia chega na hora. Mas, infelizmente, é as leis, né, Lígia, que dão a eles o direito de fazer isso que eles fizeram aí, com esse e com outros que estão fazendo por aí.